É a vida, né? É... E aí, meu joão, bom... Cadê o Valerinho? Agora tem que ver o Valerinho, né? Eu tenho que margar a gente agora, né? É... Dentro de um pouco de minuto, nós vamos dar início a grande reunião em que já convidamos a população para se aproximar e daqui a pouco estará presente conosco também o deputado federal Zé Geraldo e a deputada estadual Bernadette. E convidamos a população do Imbalatina para participar dessa grande reunião. Aqui que a gente encontra o Zé Geraldo. É, professor. Ah, vai, vai. É, professor. Bom... Como está o senhor, rapaz? Lembra de mim? É... Você está mexendo com o quê, Valerinho? Você já saiu. A Marilha não ganhou hoje. Vamos comprar um... Com essas outras. Eu não sei. É, 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 eu não sei. Sim, mas as caras ultimamente eu tenho tanta imagem de tanto lugar. É, eu... Porque onde eu ando eu faço o Ilho Marx. Eu tenho duas máquinas dessas aqui. É para a China, você pode der uma ropa nela aí, que pode der uma melhorada. A mapa da China está bonita de mármore, depois que sai daqui. Mas só tem que ver que não vai a coisa, vai embora, vai cagar o brejo. Porque aí se não fizer, outro não der segmento. Não, não está dando nem deselado, nem varrer a rua. Aí não está feio de jeito. Só varreu uma vez, depois que mandou. Vamos para ir da praia, acredita? Querer ser preso. Querer saber a gente saber. Você está aí distante para se aproximar.